Oiê, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo, esse vídeo de hoje atendendo a um pedido. Se você tem algum pedido de alguma vela, já deixa aí nos comentários, fala Sônia, eu queria uma vela de tal, 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 que a gente vai se programar e vai trazer aqui, tá bom? Ó, para você que não conhece esse canal ainda, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você está no canal Bela Vela Sônia Medeiros, quer ver belas velas e boas ideias? Aqui é o canal certo, tá bom? Então, eu já vou pedir para você deixar o seu like, se inscreve no canal, ativa esse sininho e deixe os seus comentários. Hoje nós vamos atender o pedido de uma inscrita que pediu uma vela dos sete chakras, tá? Então, hoje a gente vai atender esse pedido que já está há muito tempo pendente. Então, hoje eu vou pagar minha dívida e vou fazer essa vela dos chakras, tá bom? Quero mandar um super beijo para a Rosane. Rosane, muito obrigada. A Rosane me mandou uma mensagem hoje, gente, que me fez chorar de verdade. Porque, assim, é uma pessoa iluminada por Deus, que eu falo sempre para o Aleu o seguinte. Quando as coisas, às vezes, não estão lá, aquelas coisas, às vezes as coisas estão bem, né? Então, a gente está sempre naquela de, tipo, um dia está bem, outro dia não está, porque a vida também é assim, né, gente? É dias de luta e dias de glória, né? E aí a Rô me mandou uma mensagem que ergueu meu astral, sabe? Me fez acordar e falar assim, ó, não vamos que vamos, porque tem muita gente que depende de você, sabe? Muita gente que vê esse canal, que a gente consegue contribuir para a vida das pessoas, gente. Porque vocês não fazem ideia quanta mensagem eu recebo de agradecimento, sabe? Por compartilhar o conhecimento, por estar aqui sempre fazendo vídeo para vocês, tentando trazer coisas legais. Então, tem muita gente aí que gosta de ver nossos vídeos e que, às vezes, a gente tira muita... Na verdade, gente, a gente tira muita lição de vida com essas mensagens, sabe? De pessoas que a gente, que ama a gente, que a gente nem sabe, né? Pessoas que estão aí para o mundo inteiro, que ama a nossa vida e que a gente ama a vida de vocês também, tá? Agora, chega de ter ETT, bora lá para os materiais, que hoje é top, mega especial e é para você. Ó, em relação aos materiais, o que nós vamos precisar? 160 gramas de parafina Ecomix. Eu vou utilizar a Ecomix, mas vocês podem utilizar a Plus também. Aí, a parafina, gente, fica a critério de vocês, tá bom? Então, 160 gramas. Eu vou utilizar esse vidro aqui, ó, que é um vidro com tampa de um tamanho razoável, que ele vai 160 gramas, mas aí você pode fazer ela no cano PVC, grande, mais alto, enfim. A técnica é a mesma, só que a gente vai fazer hoje nesse vidrinho aqui, que eu acho que é um vidrinho bem legal, tá? Eu acho que é bem bacana, então eu vou utilizar esse vidro aqui, tá? Então, mas se você quiser fazer ela numa forma redonda, enfim, gente, aí fica a critério de vocês, tá bom? Então, eu vou utilizar esse vidro aqui, o pavio, eu vou utilizar um pavio médio, e vou utilizar, gente, hoje a nossa boa e velha fita adesiva, que é a nossa dupla face, tá? Que eu colo aqui embaixo, ó, tá vendo? Tem já no mercado aí umas fitas que já vêm redondinhas, só para você colar aqui no ilhó, gente. Já olha aqui a dificuldade de tirar o negócio, mas enfim, vou tirar, tá bom, gente? Aqui a gente vai utilizar, então, esse aqui, a nossa dupla face, depois eu vou tirar para na hora de colar ali, tá? Então, dupla face, o nosso pavio médio, e aí, as cores que eu vou utilizar. As cores que na minha pesquisa, as cores são, Então, é aqui o rosa, que eu vou utilizar o rosa comum, mais esse fluorescente aqui, porque o rosa que eu vi é tipo um rosa choque, sabe? Então, eu vou usar esse fluorescente, gente, porque quem acompanha o canal sabe que esse fluorescente aqui, ele não derrete total, não derrete. Ele fica sempre umas bolinhas e ele não colore como a gente deseja. Ele não fica dessa cor aqui, a gente tem que misturar um pouquinho do rosa, tá? Pode ser o giz de cera, enfim, o que você tiver, tá? Então, aqui o rosa, a gente vai utilizar o rosa choque. Aí, depois, vou utilizar o azul, tá? A gente vai vir com o corante azul. Depois, o verde escuro. O nosso amarelo. O nosso laranja. São várias cores, tá, gente? E o vermelho. Aqui eu separei o terracota, mas não é. É vermelho, peguei errado. Então, é o vermelho que a gente vai utilizar. Eu vou utilizar hoje a essência de bambu como opção. Mas aí, vocês fazem da forma que vocês acharem legal e o cheirinho que vocês acharem bacana, tá? Aí, na execução, vocês vão ver como que é. E é claro que eu já tenho algumas parafinas aqui. E é claro que eu vou utilizar as parafinas que eu tenho, gente. Porque eu guardo tudo. Até um dia, uma escrita falou assim, Ai, Sônia, eu aprendi com você. A Selma falou, eu aprendi com você e eu vou utilizar as parafinas que eu tenho em casa, gente. É isso aí. Utiliza as parafinas que você tem em casa. Ah, Sônia, eu não tenho parafina. Vai lá no mercado, compra. Ou então, pega aquela vela de sete dias que você acendeu, sobrou. Só atingir, gente. Ah, eu não tenho corante para vela, Sônia. Pode ser giz de cera? Claro que pode. Pode atingir, sim, com giz de cera. Só não pode usar nada de corante à base de água. Que é claro que uma coisa não se mistura com a outra, né? O petróleo ou nada que é a base de óleo vai se misturar com água, não é isso? Então, já tem aquele ditado, a água e o óleo não se mistura? Exatamente isso aqui. Isso aqui você tem que pensar. A água e o óleo não se mistura. Então, não adianta usar nenhum outro tipo de corante à base de água ou à base de álcool. Que não vai misturar, tá bom, gente? Então, aqui, ó. Eu tenho algumas parafinas aqui, mas já sabe que eu tenho aqui os corantes separados, tudo da mesma cor. Mas eu vou utilizar as parafinas que eu tiver aqui já da cor, gente, a gente vai utilizar, tá bom? Então, eu vou só me organizar aqui e eu volto para a gente iniciar. Até já. Ó, voltamos aqui. O que nós vamos fazer agora? A Lei baixou a câmera aqui para vocês verem bem de pertinho, que vai ficar mais top. Que é o que vocês conseguem ver certinho. Eu separei, gente, o soprador térmico para a gente aquecer. Só que nem... Vamos ver o que a gente vai conseguir fazer. Porque a gente vai precisar endurecer as camadas. Então, a gente vai fazer ela por camadas, entendeu? Então, nem em todo momento vai dar para a gente fazer... Aquecer o vidro na temperatura que a gente deseja. Porque, ó, até deixei separadinha aqui para vocês verem. Essa daqui, lembra da suculenta? Quem não viu esse vídeo vai ver. Porque ficou lindíssima essa vela suculenta aqui. Tá vendo que ela não ficou com nenhuma mancha? Nenhuma mancha, gente, ó. Ficou mancha zero. Não tem nada de mancha, porque a gente aqueceu super o copo. Ficou bem aquecidinho. Então, não ficou mancha nenhuma. Então, vamos ver se a gente consegue também fazer a mesma coisa nesse vidro aqui. Como que eu fiz para a divisão das cores? Gente, ó. Ela tem 160 gramas. Eu dividi pelas seis cores. Ela dá uma média de 26 gramas, tá? Não é exato, mas vamos ver, né? Como que a gente consegue fazer. Então, eu dividi o recipiente da quantidade de cores. Então, deu mais ou menos isso entre 26... Vamos colocar 26 gramas, que é mais ou menos o que a gente vai estimado, tá bom? Mais ou menos o que a gente vai usar. Ó, vamos colocar nosso pavio aqui. Esse pavio aqui que a gente vai fazer, vai colocar dentro do nosso canudinho. Que eu uso esse canudinho aqui como apoio. E vou colocar ele aqui no meinho. Pra gente colocar nosso pavio já. Porque depois, né? Não dá pra colocar com ilhós, não, né? Então, aí no caso, o que a gente vai fazer, ó? Toda vez que a gente for usar uma parafina, nós vamos colocar a nossa essência separadamente. Então, vai dar 2,6 ml cada camada, tá bom? E aí, ó, a gente vai... Vou só fazer um barulhinho aqui que a gente vai aquecer um pouquinho. Porque aqui, ó, a gente dá uma aquecida nele pra que ele fique quentinho igual a nossa parafina. Porque se a gente colocar ele, a parafina quente aqui, no vidro gelado, ele já vai ficar branco. Vai fazendo uns anéis em volta. Então, ele vai ficando esbranquiçado. Então, não fica legal, sabe? Na verdade, gente, isso ocorre mesmo, né? Se o vidro não tiver aquecido. Mas a gente vai tentar fazer o máximo pra ver se a gente consegue manter esse vidro quentinho pra não ficar branco, tá? Toda vez que a gente colocar a nossa parafina, não fica branco, tá bom? Ó, vou colocar ele aqui embaixo da minha bancada. E aqui, ó, nós já estamos com a parafina vermelha. Ó, essa é a parafina vermelha, que já está atingido de vermelho. Lembra que eu mostrei pra vocês? Sônia, o que que tem aí, gente? Só parafina e corante vermelho. Até quanto você quiser. Se quiser colocar mais vermelho, que eu acho que eu vou colocar mais um pouquinho de vermelho. Porque eu quero ela bem vermelha, que eu vou tentar fazer ela com as cores mais vivas possíveis, tá? Então, ó, vou colocar um tiquinho, ó. Um tiquinho mesmo de vermelho, ó. Só isso aqui de vermelho. Pra gente deixar ela mais coloridinha, tá? Porque ela tá bem vermelha já. Mas aí, ó, se você quiser, isso é a gosto do freguês, tá bom? Ó, essa aqui é uma temperatura legal, que eu acabei de tirar ela ali do fogãozinho. Uma temperatura bem legal. Aqui pra gente colocar o nosso corante, tá, gente? Quanto mais alto tiver a temperatura, mais fácil você consegue diluir. Ah, Sônia, tem que chegar a quantos graus? Gente, no máximo 100 graus, né? Quando é uma parafina plus, pode chegar até 100 graus. Se for uma Ecomix, tenta derreter ela numa temperatura um pouquinho mais baixa pra não mudar a cor. Porque, ó, vou falar pra vocês, tá? Se ela passar dos 100 graus, ela muda a cor, viu, gente? Já tem experiência própria, tá? Ela fica amarelada e depende do corante que você coloca, vai alterar tudo. Vira uma bagunça, tá? Ó, aí aqui, já vou colocar a nossa essência, 2,6 ml cada uma. E eu vou colocar a olho, como sempre. Mas vocês que querem medir, pode pegar uma seringa ou um becker, tá? Aí fica a critério de vocês. Essa essência é a essência de bambu. Gente, aí na casa de vocês, mexe bem, tá? Mexe o máximo que vocês puderem pra essa essência aderir bem à sua parafina, tá bom? Mexe o máximo que vocês puderem aí pra não ficar nada oleoso no fundo da panelinha, não ficar nenhum resíduo, fica bem legal, tá? Ó, aqui o que eu fiz? O nosso funil, porque eu não quero tingir esse vidro, as bordas, tá? Eu não quero ela respingada, tá bom? Então, eu fiz esse funilzinho aqui e vou colocar ele aqui pra gente colocar a nossa parafina. Porque aí, ele respeita a borda, tá? Ele não vai atingir, não vai respingar na borda. Então, com o funilzinho, ajuda bastante a não respingar na borda, que é o que eu não quero pra ficar. Por exemplo, ah, eu joguei ela aqui, ela respingou aqui em cima, sabe? Agora não, agora eu poderia jogar o soprador, mas daqui a pouco que eu comecei a colocar as outras cores, aí já não dá pra fazer isso, tá bom? Então, aqui o que a gente vai fazer, gente, é um processo longo, tá? Mas, é um processo longo que a gente tem que fazer, já que você quer uma nuance, uma nuance não, as cores, né? Fazer aquele arco-íris aqui, tá bom? Então, a gente vai ter que esperar essa base esfriar pra gente vir com a outra parafina, porque se a gente, é claro e evidente que se a gente jogar uma parafina que ela tiver ainda fria, quer dizer, tiver quente, ela vai se misturar, né? É claro. Então, a gente vai fazendo por etapas, então, a gente vai deixar o vermelho secar e a gente volta pra colocar a outra camada que é de laranja, tá bom? Até já. Ó, voltamos e agora vai ser o laranja. Ó, vou colocar isso aqui, ó. Dá pra ver esse pó? Vou colocar esse tanto aqui de laranja pra gente colorir a nossa parafina. E essa parafina minha aqui, gente, eu até falei pro Alê agora, ela tem mica. Nossa, a coisa mais linda. Eu queria tanto que vocês viesse. Será que dá pra ver, Alê? Não dá pra ver, né? Mas ela fica lindíssima, gente. Lindíssima. Vou colocar mais um pouquinho de laranja porque não ficou o laranja suficiente que eu quero. Que eu quero um laranja bem forte. Que foi mais ou menos a referência que eu peguei. Foi de um laranja bem forte, tá? Ó, vou colocar mais uma tantadinha aqui. E já deu. Aí, gente, aqui eu sucessivamente, né? Que a gente tá fazendo aí por camadas e por partes. Então, eu tingi ela e vou colocar mais um pouquinho de essência. Porque essa daqui já tá com essência de bambu. Vou só reforçar um pouquinho. Bem pouquinho também. Gente do céu. Ó, eu vou falar pra vocês que coisa mais linda quando você tinge com mica, viu? Não dá pra ver nada, 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 Lê? Queria mostrar pra vocês, gente. Vocês não fazem ideia como tá lindo. Adeu? Olha que coisa mais linda que é essa parafina tingida com mica, gente. Olha que lindo. Mais um pouquinho, tá? Você me fala, aí se for derramar, hein, Lê? Ó, gente, tá vendo? Que coisa mais rica que é isso aqui. Mas eu vou pôr aqui no vidro e vocês vão conseguir visualizar melhor. Tem um pouquinho de pó ainda aqui, ó. Vou mexer aqui mais um pouquinho. Que ela tem um pouquinho de pó que tá... Tá aqui marcado pra mim esse pozinho que tá aqui no fundo, tá? Ó. Já deu. Mexemos todo mundo aqui. Na hora que colocar no vidro vocês vão ver essa mica vai aparecer, gente. Porque era um pouquinho de parafina que eu tinha aqui que já tava coloridinho bem fraquinho só com mica, na verdade. E eu achei que era amarelo e acabei colocando, ó. Vamos vir aqui e vamos colocar o laranja. Uau! Olha que top! O vidro tá morno, tá, gente? Eu consegui deixar ele bem morninho. Ó. E aqui a gente colocou o laranja até diminuir um pouquinho a quantidade porque eu calculei errado, tá, gente? Eu calculei que era 26 gramas, mas não é. São 14 gramas, né? Então, eu diminui um pouquinho aqui, ó. Tá vendo? Que ela tem uma lista menorzinha aqui, ó. Eu quero fazer uma lista do tamanho do vermelho, mais ou menos. Então, eu vou só dar uma completadinha aqui, ó. porque ficou bem menos, tá? Então, eu vou só dar uma completadinha aqui, mas aí a gente vai deixar ela secar e vai vir e vai colocar a outra parte, tá bom? Até já. Ó, voltamos aqui. Eu já derreti o amarelo, tá? Que já tá perfumado. E aí, gente, até pesquisei, eu já tinha pesquisado o significado das cores. Ó, o vermelho é tema mais, perdão, tema menos e ame mais. O laranja é reclame menos e aprecie mais. E o amarelo observe menos e atue mais. Então, esse aqui significa observe menos e atue mais, tá? Então, cada cor tem um significado, tá? Ó, aqui ela já tá bem bem sequinha, tá? Então, a gente vai vir e vai pôr o amarelo agora. Ó, naquele mesmo esquema de a gente... O vidro, gente, tá um pouquinho morno. Não tanto, mas tá um pouquinho morno, tá? que eu joguei o soprador um pouquinho mais pra cima pra ele aquecer só o copo e não derreter a nossa parafina aqui, ó. Tá? Então, aqui é essa quantidade de amarelo e o mesmo processo, gente. Sucessivamente, vamos fazendo assim até chegar no final. Aqui, ó, tá vendo que o pavio, ele tá solto, mas a gente... Quando chegar mais pra cima a gente já tem que colocar o centralizador aqui pra ele ficar bem certinho, tá bom? Até já. Voltei aqui e eu vou mostrar pra vocês que eu tenho um pouco de verde. Dá pra ver esse verde ali? Dá? Ó, tá vendo esse verde aqui? Ele já estava verde, mas eu resolvi, gente, colocar um pouquinho mais de verde Tiffany. É essa cor aqui, ó. Verde Tiffany. mas o que que eu fiz? Eu derreti ele com um pouquinho de óleo vegetal, porque esse verde aqui, ele é uma... Aquelas bolinhas que eu falo pra vocês que é difícil de derreter, super difícil de derreter. Então, o que que eu fiz? Uma experiência de colocar ele no óleo vegetal que já tem aí no canal, ó. Tá vendo? Ele tem umas bolinhas. Dá pra ver? Olha ali. Ele tem umas bolinhas. Então, essas bolinhas não derretem, gente. É muito difícil. Então, o que que eu fiz? O que eu fiz? Fui jogando o soprador junto com o óleo mineral e ele virou essa pastinha aqui, ó. Essa pastinha. Tá? Então, aqui, ó. Deu super certo. Então, lá no canal já tem a gente ensinando como você faz isso aqui, tá? Tanto dissolver com parafina como com óleo mineral. Como eles são mais difíceis, o ideal é deixar ele já dissolvido pra você não ter problema na hora da execução da vela, tá? Então, aqui, ó. Vou colocar só esse tiquinho aqui porque ele já tá verde. Então, eu quero só dar um arzinho de verde Tiffany aqui porque a referência que eu vi ele também tem um verdinho que é meio Tiffany. Então, eu vou misturar com esse verde aqui. Não sei se vai dar o efeito que eu gostaria, mas, enfim, né? Vale a tentativa. Vou colocar mais um cadinho aqui que eu coloquei com parafina aqui, ó. mas não tem problema, tá? Ali na hora que eu coloquei ela solidificou na hora. Mas não tem problema, tá, gente? Se você fizer o que eu fiz aqui não tem problema nenhum porque tanto com óleo vegetal como com a parafina dá certo pra você diluir, tá bom? Vou colocar um pouquinho só de essência aqui porque eu tô colocando por partes como vocês já sabem. Então, eu tô colocando por partes e aí mexendo também por partes pra todo mundo ficar cheiroso todo mundo ficar bonito pra ir na festa. Ó, gente, o verde aqui tá julguem julguem menos e aceitem mais. Gente, eu vou falar pra vocês que é um é uns dizeres muito legal, né? Se a gente levasse pra vida isso seria o ideal, né, gente? Porque tem muita gente que julga demais as pessoas, né? E olha de menos pra sua própria vida, né? Infelizmente o mundo tá assim, né? Se a gente julgasse menos e cuidasse um pouquinho mais da nossa própria vida tudo seria mais fácil. Ó, aí aqui a gente vem de novo com o nosso funil improvisado e coloca o verde e vamos deixar fazer a mesma coisa, gente. Tudo que a gente tá fazendo aqui por partes, ó, vou falar pra vocês que a execução não é difícil é super fácil a questão, gente são as etapas que você tem que ter paciência na hora das etapas porque são por partes, né? Então, sempre com paciência que a gente chega lá, tá bom? Vamos pra próxima. Voltamos aqui, ó um azulzinho bem clarinho dá pra ver aqui na canequinha, né? Ó, um azulzinho bem clarinho a gente vai fazer agora porque depois a gente vai vir com azul bem escuro, tá? Eu tava comendo bola aqui já, viu, gente? Nesses dois azul aqui então, azul bem escuro e azul bem claro então, a gente vai colocar o azul bem clarinho agora eu acho que esse vídeo nunca foi tão longo, né, gente? Fala a verdade mas vai valer a pena, viu? Vai valer a pena porque tá ficando muito lindo com essa combinação de cores tá ficando muito top ó, vou colocar mais um tiquinho ó, até aqui tá? Aqui na verdade, gente eu tô colocando mais ou menos no olho ó, deu uma misturada aqui, tá? Que a outra não tava totalmente seca não, minto, ó por causa do pavio que tá sujo deu uma misturadinha aqui, mas não vai aparecer porque tá ficando bem em cima bem em cima aqui, ó então não vai aparecer não, tá, gente? Então, vamos deixar secar essa parte aqui agora agora a gente vai vir com o azul bem escuro que é a próxima etapa tá bom? Até já ó, voltamos aqui com o azul um pouco mais escuro, tá? Gente, a questão da cor é vocês que vão escolher porque até tava falando pro Alê esse meu azul claro aqui ficou meio meio verde então assim a questão é a gente saber as cores enfim você vai colocar a cor que você deseja, tá bom? Ó, vamos colocar o azul um pouquinho mais escuro agora e aí, gente a próxima já vai ser a final que aí a gente já vai colocar uma roxinha aqui, ó que é um azul eu acho que tá bom esse azul, né Alê? Dá pra ver aí? Que o Alê tem ele vê na câmera então ele já tem uma noção melhor ó, então aqui a gente vai deixar o azul secar e a gente vai vir com a parte final que é o roxinho é um rosa mais pra roxo tá? Então aí a gente vem pra finalizar com vocês até já Ó, aqui o que a gente vai fazer? Vai dar uma aquecidinha aqui na boca do vidro tá, gente? Porque se a gente colocar aqui pra baixo pode derreter as outras partes então eu tô fazendo isso pra aquecer o vidro eu tô fazendo dessa forma tá? Sempre colocando aqui pra cima pra aquecer daqui pra cima e não daqui pra baixo tá bom? que isso aí ajuda a manter o vidro quente é claro que não vai ficar totalmente quente como a gente deseja, né? Mas já fica melhorzinho pra gente colocar a outra parte pra não derreter não misturar uma com a outra aqui na verdade ó, até derreteu um pouquinho mas aí gente ó, o que que eu tô fazendo? Eu tô vindo aqui com papelzinho limpando bem a bordinha pra não ficar nenhuma marca da outra tinta da outra tinta da outra parafina tá? Então sempre vem ó, com amor carinho cuidado e respeito e vai fazendo isso aqui ó, tá? Sempre vai passando um papelzinho que isso aí também ajuda a manter a bordinha limpinha e tudo certinho beleza? Aí vamos colocar então a nossa o nosso roxinho na verdade aqui eu misturei gente eu tenho a violeta tá? Mas se você não tiver você pode misturar o azul e o rosa que vai dar a violeta aqui, tá bom? Aí a gente vem aqui completa a outra parte que faltou até onde desejar que no caso pra mim é até aqui e aí vamos deixar secar a última parte e vamos finalizar tcharam tá bom? Até já! Voltamos com ela finalizada e linda gente eu amei 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 sem palavras de verdade eu amei eu achei que o vidro fosse ficar mais manchado mas com cuidado gente vocês verem que a gente foi aquecendo ele aos poucos aqui ó eu dei uma aquecida a maior ó já dei uma misturadinha no azul mas ainda assim ficou um efeito bem bonito eu gostei muito 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 gente tudo é efeito tá o defeito vira efeito porque assim eu falo sempre isso pras pessoas que as vezes falam assim ai Sônia mas o que você achou da minha vela olha ficou com esse defeitinho ficou isso gente ninguém sabe do defeito da sua vela só você mesmo tá então valoriza o seu trabalho faça com todo amor com todo carinho que com certeza vai dar super certo tá porque no fim sempre dá certo gente eu amei demais executar essa vela eu espero muito ter atendido o pedido tá a pessoa ficar satisfeita com esse trabalho aqui porque eu gostei bastante eu achei que ficou muito original pelas minhas pesquisas tá porque assim na verdade eu não tinha muito conhecimento dessa vela então pelas minhas pesquisas essas são as cores a gente chegou muito pertinho das cores eu achei que ficou muito top muito legal e eu espero muito que vocês tenham gostado tá bom até já gente e aí curtimos eu achei top demais atendendo esse pedido porque a gente tem vários pedidos de velas e a gente vai atendendo aos poucos esse aqui está pago tá bom gente espero muito que vocês tenham gostado porque eu amei na verdade a execução ela é longa mas é super fácil tendo aqueles cuidados de aquecer o vidro com cuidado pra que não misture uma parafina na outra pra que não derreta né gente então sempre aquecer e da faixa que você quer fazer pra cima nunca pra baixo pra ela não misturar as cores beleza espero muito que vocês tenham gostado dessa dica dessa técnica porque eu amei fazer tá bom quero mandar um super beijo pra Helenice Fernandes pra Ednilza Pessoa e pra Bete Inocência ó quero muito agradecer por vocês estarem aqui muito obrigado por curtir por compartilhar o canal gente tem tanta gente compartilhando o nosso trabalho tem tanta gente compartilhando o canal se você não compartilhou ainda compartilha com as pessoas que gostam de fazer artesanato gostam de fazer velas assim como a gente porque aqui a gente faz vela mas traz outras dicas também vira e mexe eu trago alguma coisinha fora do nicho de vela assim sempre uma luminária diferente com as coisas que a gente sabe fazer quem não viu a luminária que a gente fez com um prendedor de roupa que ficou lindíssima não dá pra acreditar que a gente fez com um prendedor de roupa aí veio várias ideias Sônia que tal fazer com canela que tal fazer com pedacinhos de toquinho de árvore gente você usa a criatividade né a gente só dá um pontapé inicial pra você que não me segue ainda nas redes sociais vai lá no arroba Soninha Medeiros sete três me segue lá que tem muita coisa legal a gente sempre posta tudo que a gente faz todas as nossas velas estão lá tá bom se você não deixou o seu like deixa agora o seu like se inscreve no canal ativa o sininho e deixa os seus comentários tá bom porque o seu comentário gente ele ajuda engajar cada vez mais e assim a gente crescer e poder trazer sempre novidades aqui pra vocês que é o que a gente mais quer é sempre trazer novidades pra vocês tá bom e a frase do dia é seja feliz com o que tem enquanto não tem o que deseja tá bom que Deus abençoe a cada um de vocês super beijo e até a próxima Tchau